O Seu povo o traiu E na cruz sofreu De Deus a ira padeceu Por todos nós morrer E o silêncio percebeu Toda cruz a ação Cantar por honra o feriu Mas consumiu sua mão O de Deus na qual fui liberto Onde o Teu amor me salvou Eu Te louvarei Aleluia Toda glória seja a Ti Deus mandou Seu Filho A nós Afim de Que nos salvar Que nos salvar E rei Onde o Teu amor me salvou Onde o Teu amor me salvou Onde o Teu amor me salvou Minha culpa Minha culpa é só Paga por Jesus Pelo sangue Que derramou por mim Onde o Teu amor me salvou 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 Veja a pedra que rolou Vazia a tumba está Aleluia Glória a Deus Vazia a스� cool Vazia a Dona Onde o Teu amor me salvou Onde o Teu amor me salvou Ou Vazia a 46 Vazia a Has Last Vazia a D� época Omé Vazia a Vazia a Amém. Amém.